O Banco Central aprovou a nova ferramenta para pagamentos instantâneos que promete mais segurança e agilidade em operações financeiras. O PIX, como é chamado, vai ser mais vantajoso que o TED e o DOC, por exemplo, e começa a funcionar a partir de 16 de novembro. Com o novo sistema vai ser possível fazer pagamentos ou transferências de contas físicas ou jurídicas a qualquer hora do dia e até nos fins de semana e feriados. E o dinheiro entra ou sai da conta na mesma hora, em até 10 segundos. No PIX, não só o dinheiro vai imediatamente, como as informações, aquela transação específica, cursam imediatamente. Para utilizar o PIX para um pagamento, por exemplo, basta ter um QR Code ou criar uma chave com dados como nome, CPF, número do celular e e-mail. Simples assim, é possível também fazer uma transferência instantânea, sem a necessidade de informar a conta e a agência bancária. Os bancos serão os responsáveis em disponibilizar a tecnologia do PIX. Além da agilidade e segurança, outra vantagem do sistema é econômica. Não haverá cobrança de taxas para os pagamentos de contas por meio do PIX, nos casos de pagador e recebedor serem pessoa física. E os bancos também vão gastar pouco para efetuar a movimentação financeira.